Aparentemente, os boatos do FNX estar saindo do time da Imperial podem ser verdadeiros, o que vai causar um grande impacto no adesivo do jogador FNX no último Major, a Yantwrap 2022. E foi confirmado que no dia 8 do mês de agosto vai sair a promoção de 76% de desconto das cápsulas. Junto com isso, as cápsulas também vão ser removidas do menu de compra dentro do CSGO. Portanto, vão começar valorizações em adesivos nesse último Major. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, principalmente sobre os investimentos e adesivos do FNX. Vamos dar uma analisada nos gráficos o que que tá rolando. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Inicialmente eram rumores realmente de que o FNX não iria jogar o próximo Major e que então os adesivos seriam os últimos dele e faria ficar mais caro. Mas agora ele mesmo confirmou quando foi perguntado no Instagram se ele iria jogar o Major Brasil. O FNX respondeu que não vai jogar, infelizmente, mas vai estar lá com a torcida pra dar atenção e carinho e tal. Então isso indica pra gente que ele não vai continuar na Imperial, já que ele já tá revelando no futuro que não vai no Major do Rio. E com essas notícias a respeito do FNX não jogar no Major 2022, isso deu uma aumentada na demanda por stickers do FNX. É o que a gente vai conferir agora. Porque possivelmente vão ter uma nova alta nesses adesivos, especialmente agora que as cápsulas vão sair do CSGO. Então são esses quatro. No vídeo que eu fiz a respeito desses adesivos eu falei que eu particularmente tô mais interessado num FNX dourado. A gente vai ver aqui que o FNX Gold é o que mais segura valor. Ele tá sendo comercializado aqui na casa dos R$200 e ele chegou num topo de R$297, mano. Realmente valorizou demais depois dos primeiros boatos. E agora tá sendo confirmado. Eu acredito que vai bater um novo topo acima de R$297. Por isso que eu tô guardando os meus adesivos dourados aí da FNX que eu comprei bem abaixo. Comprei por R$70 cada. Tô me dando muito bem segurando esses adesivos aqui. Aí logo depois a gente tem a FNX Holografo. Eu sinto que quanto mais caro fica o adesivo, mais estável ele acaba ficando. Então a gente já vê aqui o gráfico da FNX Holografo. Ele já foi um pouco mais volátil. Ele chegou num topo de R$36, agora despencou. Tá custando R$16, mas mesmo assim quem comprou antes desse boom tá com 100% de lucro ainda. Comparado com o dourado, quem comprou antes desse boom a R$70, como eu. Tá com 200% de lucro, bem melhor. Se a gente olha o FNX Glitter. Esse daqui eu realmente não tinha entendido o preço no hype. Ele chegou a custar R$4,50. Antes ele custava cerca de R$0,60, mano. E aí deu uma corrigida, realmente voltou pra R$1,60. Agora tá valendo R$2, mais ou menos esse adesivo. Ainda assim uma valorização muito boa, mano. Ele também chegou a segurar aí no triplo do preço que ele tava antes desse hype. Então muito bom. Mas essa galera que comprou aqui nesses topos e tal, realmente foi uma galera desesperada. Que achou que tava fazendo um lucro, que o adesivo tinha subido muito e ia ser lua. Mas eu falei no vídeo que talvez esses preços iriam ser corrigidos, né? A primeira vez que eu falei do adesivo da FNX. Só pra finalizar, o adesivo mais baratinho aqui também deu uma valorizada absurda, mano. Não achei que ia manter aqui perto de R$0,90. Antes do hype todo ele tava R$0,18. E agora tá quase R$0,50, mano. Esse aqui também tá numa valorização absurda. Bom, galera, agora que já cobrimos aí os adesivos da FNX, deixa eu já dar uma palinha pra vocês de quanto que eu lucrei se eu vendesse os meus adesivos da FNX agora, no momento, né? Esses 30 adesivos aqui eu conseguiria vender por quase R$4.000 e eu investi mais ou menos R$2.000 pra comprar eles. Então eu já tô com quase 100% de lucro no adesivo da FNX, baseado no boapo que ele sairia. Agora que realmente isso vai se confirmar, mano, eu acho que esse adesivo aqui vai dar mais uma decolada, pode ser que duplique de novo. Porque somado com a saída dessas cápsulas, por mais que existam muitas no mercado, isso aqui sempre faz com que o preço dos adesivos e das próprias cápsulas suba. E aí o segundo investimento que eu queria falar, que eu fiz, que foi muito bom, foi o ROX holográfico. Já com o conhecimento de que as cápsulas vão sair do jogo no dia 8, a galera hypou demais o ROX e novamente ele deu mais um pulo no preço. Eu falei pra vocês que era uma boa investir nesse adesivo holográfico, tô falando disso há bastante tempo. E agora, novamente, vocês vão ver o salto que esse adesivo deu aqui no preço, quando a gente teve a notícia de que a cápsula ia sair do CS no dia 8. O adesivo tava basicamente aqui em R$220, R$240. De repente, boom, foi batendo novos topos. Chegou a ser vendido aqui um por R$399, galera. Tô com um lucro de aproximadamente 70% nos meus 10 ROX holográficos. Devia ter comprado mais. Mas de qualquer forma, mano, surpreendente lucrar 70% segurando esse adesivo aqui por duas semanas, mais ou menos. Poderia vender agora com um lucro muito top. Ele tá vendendo por R$400,00 na Steam, então aqui eu teria R$4.000, sendo que eu investi um pouco mais de R$2.000,00 pra comprar esses ROX aqui. Dá muitos tonks mesmo, mano. E por último, minha terceira grande aposta tá sendo no adesivo do Vini holográfico. Comprei alguns dourados também, mas eu acho que especialmente o do Vini combina demais com algumas armas verdes esse adesivo aqui. Pra vocês terem noção, eu comprei 60 Vini holográficos. Eu tô com uma média de valorização de 20% neles já, que é muito bom, por isso que nem acabou ainda a promoção das cápsulas. E o Vini Gold não ficou pra trás também não, a média de valorização de 15% aí nesses Vini Gold que eu comprei. Então, mano, já tô ganhando dinheiro pra caramba e tem investido nesses adesivos. Tô esperando acabar os pontos das cápsulas saírem do jogo pra gente ver ainda mais valorização. E eu comentar com vocês aí a respeito do que eu acho que ainda vale a pena investir. Então se vocês querem um vídeo relacionado a isso e também mais a respeito desse rumor aí da FNX que tá saindo da Imperial, que parece que tá se complexando, que parece que tá sendo um fato, deixem nos comentários que eu posso fazer mais vídeos. A gente se vê no próximo, vamos juntos, um abraço, falou!